esta do dia. Segunda parte da nossa entrevista do dia, hoje com o vice-prefeito Vitória de Santo Antão, professor Edmo Neves, participando com a gente aqui no nosso programa. Obrigado eh o professor Edmo. Às oito e trinta e quatro, um abraço pra Neildo Davi, nosso diretor acompanhando nosso programa, um abraço também para o secretário de Defesa Social e Segurança Cidadã, eh o nosso Décio Filho, também eh acompanhando, obrigado pela audiência aqui pela internet, João Pedro Rodrigues diz, a gestão vem fazendo um grande trabalho, a cidade está se transformando para melhor, parabéns professor Edmo Neves. Ainda sobre essa, antes de entrar na política, ainda sobre essa questão da infraestrutura do município. A gente tem recebido muitas reclamações dos moradores ali de Estrada Nova, tá uma verdadeira tábua de pirulito, por que que teve que sair rasgando aquilo ali tudinho, professor? Olha, aquela parte ali tá sendo feita pela, foi feita pela Compesa, né? Aham. Dali foi uma uma mudança de rede de distribuição de água, eles colocaram uma nova rede e eu desconheço a motivação, mas, né? Sempre que passo por ali, tenho me constrangido com aquela situação. A prefeitura, né? O nosso prefeito Paulo Roberto, junto ao governo do estado, junto à Compesa, tem feito reivindicações, foi uma obra feita pela Compesa, a gente tem reivindicado isso, é lógico que a situação da Eurico Valoar, da Estrada Nova, ela não vem de hoje os problemas dali, né? Ali também é outra situação crítica, né? Nós tínhamos ali canais que escoavam, né? Interligavam-se ao canal da Avenida Mariana Malha, que foram reduzidos ao longo dos anos e termina que toda a água que corria desses canais paralelo ao Eurico Valoar vem pra dentro da Estrada Nova, vem pra dentro da 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 rua e isso tem provocado grandes transtornos, principalmente nas chuvas. Nós temos, já existem estudos e medidas pra serem tomadas pra melhorar, né? O escoamento daquela água. Eu não sei, você talvez não lembre, mas os mais antigos sim, todos aqueles prédios, tanto em terrenos privados como invasões que foram feitas ao longo dos anos, naquela, naquele trecho da antiga 232, hoje a nossa Avenida Henrique de Holanda, foram feitas de forma irregular, né? Esses canais, eles foram reduzindo e ao invés de grandes canais, de leitos, né? Foram fechando e colocando tubos e construindo em cima, de modo que hoje não se tem nenhuma passagem de água por ali. Sobra tudo pra Eurico Valoar. A gente tem, há um bolsão ali na, 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 na chegada da Avenida Mariana Malha, a gente tem melhorado o escoamento de tudo aquilo ali, foi feita a desobstrução do canal que foi construído na gestão do governo Breckenfeld, ali na 15 de novembro, um canal paralelo à Avenida Marina Malha, na intenção de melhorar o escoamento, dar mais velocidade ao escoamento, mas isso traz muito transtorno. A Compesa, por sua vez, não tem nos ajudado muito com relação a essa coisa da, de quebrar, de perfurar a rua. Elas têm, eles têm que consertar as suas redes coletoras. Rapaz, ele interrompendo, eu fiquei abismado com a Dom João Costa. A Dom João Costa. A Prefeitura tinha, acabado de passar asfalto, estavam abrindo tudo, agora já quebrou de novo, já estourou de novo. Você vê lá aquele trecho do ABB, está todo, afundou tudo. Exato, afundou novamente. Vazamento de rede coletora. Então, Vitória, é o que eu lhe disse, não houve investimentos da Compesa no município de Vitória de Santo Antão. Nós temos uma rede de distribuição de esgoto velha, ultrapassada, rede, inclusive, feita ainda com, tem trechos que ainda são tubos de ferro, que muitas vezes são perfurados, não suportam e, sob a pressão da água para poder fazer a distribuição de água, perfuram-se e essa água provoca, a rua começa a abater, a promover buracos e, além disso, o risco de contaminação, porque onde você tem a rede coletora de esgoto, você tem rede coletora de águas potáveis, de distribuição de águas potáveis. E aí, na hora que você tem um cano de ferro perfurado, você corre o risco de contaminar também com vazamento de esgoto. Então, é um caos, a gente levou isso, inclusive, ao presidente da Compesa, recentemente, eu acho que, uns três meses após o início da gestão da nossa governadora, algumas soluções já foram dadas. Há uma boa vontade muito grande por parte dos diretores, dos dirigentes locais da Compesa. Para você ter ideia, a gente foi reivindicar o caminhão para fazer a desobstrução de rede coletora de esgoto. Em que nível nós chegamos? Eu acho que Vitória chegou a ter três caminhões de desobstrução e ficar sem nenhum, ter que estar pedindo caminhão emprestado a outros escritórios da Compesa, em outros municípios, para poder vir servir a Vitória de Santo Antão. Nós já tivemos caminhões permanentes aqui para a desobstrução de rede. Então, a Compesa precisa melhorar muito os serviços no município de Vitória. E isso a gente tem reivindicado, tem sido pauta do nosso prefeito em todas as reuniões, em todos os momentos, junto ao governo do Estado, junto à governadora Raquel Lira. E eu creio, Bassan, que em breve nós teremos grandes resultados. Porque o prefeito Paulo Roberto, ele não espera apenas pelas soluções do Estado. Ele tem corrido muito atrás de recursos, de emendas. Recentemente, ele chegou aí aos Estados Unidos, foi ao BIDI, né? E uma das motivações foi tratar sobre a, sobre a, o saneamento do município de Vitória de Santo Antão. A gente tem aí um viés, né? Que é muito forte, que é a poluição do meio ambiente. Como eu iniciei a fala, a gente tem hoje um, um dos rios mais poluídos por esgoto do obsiliar, que é o rio Itapacurá. Você pode participar com a gente, a estar nos acompanhando, Taciana Castelo Branco, Neto Correia, o nosso amigo Oséas Araújo, Grande Oséas, Franciele Farias, Túlio Dornelas, Ângelo Lima, estão aí acompanhando o nosso programa. Você pode deixar sua mensagem no YouTube ou enviar para 21601734. Professor, vamos falar de política. Saindo um pouco da administração, entrando na série da política, 2024 é um ano de eleição, né? O senhor sempre consegue montar partidos, disputas competitivas para a Casa Diogo de Braga. Por exemplo, nós tivemos dois vereadores da Casa Diogo de Braga que compõem aí o seu, hoje, né? Temos dois que fizeram parte do seu grupo político em 2020. E como o senhor está preparando o PSDB? Vai ser o PSDB? Vai ser o o partido do Armando? O Podemos. O Podemos. Como é que vai ser os dois? Serão os dois? Como é que o senhor está montando estrategicamente essa chapa proporcional? Olha, Bassan, a princípio a gente, a nossa estratégia, né? Sempre foi a de permitir o surgimento de novas lideranças. Foi com esse discurso que a gente sempre esteve à frente dos nossos partidos. E muitas oportunidades a gente teve de fazer construções partidárias que permitiram eleições de muita gente nova e daqueles que estavam também como detentor de mandato, mas que vinham prestando grandes serviços à população e foram assim reconhecidos. Houve épocas que a gente elegeu cinco vereadores em agremiação partidária sob o nosso comando. E a gente sempre tem buscado dessa forma, legendas como a do PSDB não pode ficar de fora. A gente vai tentar. No nosso grupo, nós temos hoje o PSDB, o MDB, o Podemos, nós temos o Cidadania, que também está federado junto ao PSDB. Então, essas forças, elas vão ter que estar sendo representadas. E vamos fazer da melhor maneira possível as nossas montagens de chapas proporcionais. Há um desejo muito grande da população de que pessoas novas possam também representar, representá-los no poder legislativo. A gente teve a oportunidade de, Vitória hoje, ter um poder legislativo diferenciado. Nós tivemos hoje, tivemos um encontro ontem com os vereadores e nunca na nossa história política a gente viu tanta harmonia, mas uma relação de muito respeito, uma relação onde os nossos vereadores, eles têm se preocupado sempre em fazer o melhor, o fazer pelo melhor. E tudo que a gente tem construído e tudo que o nosso prefeito tem levado à apreciação do poder legislativo tem sido o melhor para a vitória de Santo Antão. A gente tem uma Câmara de Vereadores bastante consciente, né? E nós temos uma população muito vigilante. Hoje, o poder legislativo de hoje não é o poder legislativo de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. As pessoas acompanham os nossos vereadores através das redes sociais, as pessoas acompanham os feitos, os projetos, os requerimentos. políticos. Então, é um momento diferente da política, né? E a população começa a enxergar isso. Você veja as redes sociais, o grande papel que tem em tudo isso, né? Hoje, a população está muito próxima dos nossos candidatos. Então, a vitória hoje terá um grande número de candidatos a vereador, né? que estão pleiteando representar esse povo na Câmara. E eu tenho certeza que o PSDB, o MDB, né? O nosso cidadania estarão presentes lá, né? Temos o partido também que é sob o comando do nosso deputado estadual, o Joaquim Lira, né? Que é o PT, o PV, que também é federado, o PSD, né? Temos o partido sob o comando do nosso vereador e presidente da Câmara de Vereadores, André Saulo, que também tem feito um trabalho com muita maestria, né? Tem feito um trabalho de referência no município. E esses grupos, né? Eles são muito promissores. Acho que a gente vai ter aí uma grande renovação de mandato, né? Renovação política, né? É óbvio que dentro do processo político a gente vai ter, vão ter candidatos que não renovarão o seu mandato, né? Não é o nosso desejo. Nosso desejo é que todos pudessem continuar lá e ter mais vagas, né? Se assim fosse a necessidade do município, a necessidade política. Agora vamos falar do professor Edmo Neves, né? O que é que, quais são os seus planos para as eleições do ano que vem? Tem analista político por aí, dizendo que não, dentro da conjuntura, Edmo não seria mais uma vez vice-prefeito, né? Como é que o senhor analisa essa possibilidade de o senhor, o senhor já tem conversado isso com o prefeito? É óbvio que se a gente for perguntar o prefeito, o prefeito Paulo Roberto, ele não vai falar sobre isso agora, porque é 2024, é ano que vem ainda, mas há sempre os rumores e principalmente aquelas pessoas que são mais ligadas à polícia, à política, fica sempre naquela expectativa. E aí, vai haver mudança, não vai? O senhor tem conversado com o prefeito, assim que ele disse, o que o senhor espera? O senhor espera continuar como vice? Olha, Barsan, quando nós iniciamos o nosso mandato, eu dizia sempre isso, né? Nós, ainda no processo eleitoral, a gente sempre trabalhou e disse, olha, agora em dose dupla, né? E essa dose dupla, eu acredito que se manterá. É óbvio que quando, no início e durante o nosso mandato, quando as pessoas diziam, o nosso prefeito Paulo Roberto será o melhor prefeito do Brasil, e eu creio que a gente já pode dizer isso, porque a nível de aprovação, a nível de despreendimento em prol do município, da energia de doação, a gente tem que dizer e reconhecer, né? Que o nosso prefeito, ele é o número um. Mas eu sempre disse e digo sim, sempre, eu digo, olha, eu quero muito que Paulo Roberto seja o melhor prefeito do Brasil, porque eu serei o melhor vice-prefeito do Brasil. Então, eu aprendi na política que em time que se ganha não se mexe, né? A gente tem lutado para isso, a gente tem mantido uma relação de muito respeito, de muita elegância, de muita parceria. Eu tive a oportunidade durante esses três anos de assumir a gestão, pelo menos por três ou quatro vezes, eu acho que quatro vezes assumi a gestão, mas tudo é muito alinhado com o prefeito. A gente tem uma relação administrativamente 100% de alinhamento. Na hora que um precisa se ausentar, cobre o outro e a gente está sempre ali à disposição de Vitória de Santo Antão. Prever, eu acho que a necessidade, há sim, eu acho que muita vaidade, né? Tem pessoas que são vaidosas com relação a essa coisa de ocupar função, tem que ser eu, não é o meu perfil, né? Eu sempre digo a você, eu estou à disposição para continuar fazendo o melhor, né? E creio que o próprio grupo, né? Há um entendimento, o nosso grupo não há dissidência. Quando o nome de Edmo foi posto para ocupar a vice, quando a gente fez essa composição, nós tivemos a aprovação, né? A aprovação de Paulo, a aprovação da família de Paulo, a aprovação de Edmo, a aprovação da família de Edmo, a aprovação de Elias Lira, a aprovação da família de Elias, a aprovação de Joaquim, a aprovação... Quer dizer, houve todos os nossos candidatos a vereador, naquele momento, presidentes de partido, houve toda uma aprovação. E esse grupo permanece o mesmo. Então, essa perspectiva de mudança, isso é coisa mais de oposição, né? A gente sempre vê, às vezes até, não só quem faz oposição política, mas tem aqueles que fazem oposição na sua vida pessoal, né? Minha mãe dizia, meu filho, tenha cuidado com inveja. Inveja mata. E aí, eu acho que é por aí, né? Tem muita gente invejosa, tem muita gente que maldosa, tem muita gente que quer promover desencontros entre aquelas forças políticas, né? E aí fica com essa coisa, ah, vai ser fulano, vai ser beltrano, Edmo é carta fora do baralho, é isso, é aquilo. Quer dizer, é uma forma grosseira, chula, né? De se fazer, de se fazer política, de se fazer imprensa no município. E aí, a gente tem que se acostumar a conviver com esse tipo de gente. Eu fico muito tranquilo com relação a isso, né? Estou pronto para continuar vice-prefeito e estou, tenho a certeza que tenho dado o meu melhor, né? Toda vez que me é solicitado, eu procuro fazer a melhor interlocução, né? Procuro servir da melhor maneira possível ao município, levando ideias, levando sugestões, procurando o que é sempre melhor para a vitória de Santo Antão. E sempre pensando na reeleição de Paulo Roberto. A reeleição do prefeito Paulo Roberto, ela é importante para a vitória de Santo Antão. Ela é importante para o nosso projeto político. Já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu queria perguntá-lo. Raquel Lira, estamos completando o ano de gestão de Raquel. Como é que o senhor avalia essa gestão? Ela tem sido parceira quando o assunto é a vitória de Santo Antão? O senhor esperava mais? Como é que o senhor avalia? Olha, Raquel tem sido uma grande parceira, não pode deixar de reconhecer isso. Tivemos um ano muito difícil. Os ouvintes, as pessoas que nos acompanham, quem faz política, quem faz avaliação, quem são os críticos, os analistas políticos sabem disso. Nós passamos um ano de muita dificuldade. Vitória não é diferente dos outros municípios do estado de Pernambuco. A nossa governadora, ao assumir o governo do estado, se deparou com uma realidade muito ruim de gestão. Nós tínhamos aí uma máquina inchada no estado de Pernambuco. Tanto é que o primeiro ano de governo representou quase 700 milhões em economia com despesas desnecessárias. Então, Raquel tem uma linha dura de trabalho, tem feito um trabalho seríssimo dentro da gestão do dinheiro do pernambucano. Hoje, se houve desgaste político, e eu acredito que o desgaste tenha sido pela ausência de benéficos, que esse pessoal estava acostumado a ter dentro do quadro. Tinha gente que estava aí no poder há 16 anos. Então, quando você quebra isso, realmente tem que haver uma rejeição política. O que foi se ajustando, tanto é que hoje o governo já começa a dar sinais de para que veio. A governadora já começa a entregar obras. A PE45 já foi retomada. A 309 já está sendo entregue. As creches, as cozinhas comunitárias. Então, toda aquela proposta de gestão que foi feita na campanha, ela começa a surgir, depois desses ajustes necessários que a máquina tinha. Então, é um swap que volta a crescer. São os invisíveis que voltam a ser cuidados com as cozinhas comunitárias, com as creches. É um programa fantástico que ela começa a colocar em prática. São mais de 60 mil vagas de creches no estado de Pernambuco. Então, é essa sensibilidade da gestão que se mostrou desde o processo eleitoral e que levou o pernambucano a acreditar e ir para as urnas, ela começa a surgir. A gente começa a perceber que, a partir das entregas, se há opinião contrária, eu tenho certeza, Barsan e a todos aqueles que nos ouvem, que, em breve, se há alguma reprovação, porque eu não consigo... Recentemente, eu fiz pesquisas e não há nenhuma reprovação popular ao nome de Raquel. Você termina que houve algumas resistências no meio político, mas isso é visto e, obviamente, irá se compensar a partir do momento administrativo. Então, Raquel é, com certeza, a governadora das entregas. Eu digo a você que quem mais vai entregar no governo do estado de Pernambuco, não só a Vitória de Santo Antão, mas a todos os municípios de Vitória, será a governadora Raquel Lira, acompanhada pela brilhante vice, que é a Priscila Krause. Muito bem. Professor Edmo Neves, eu passaria o dia todinho aqui ouvindo o senhor. Coisa boa. Mas, infelizmente, o horário já estourou. Eu quero agradecer a sua participação, parabenizar pelo trabalho, pela sua forma cordial, que o senhor sempre nos atende, sempre disposto a poder falar sobre Vitória e os assuntos pertinentes e dizer que em 2024 logo ali estaremos aí reproduzindo tudo aquilo que a gestão do prefeito Paulo Roberto, que, por sinal, vai estar aqui amanhã conosco, tem feito aí na nossa cidade. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, Barsan, mais uma vez, e a todos que nos acompanham, as pessoas que tiveram a oportunidade de nos ouvir, reiterar a nossa disponibilidade, sempre que a gente é convocado, que é convidado, a gente está à disposição para esclarecimentos. Dizer a todos vocês que nos ouvem que em 2024 é um ano de mais entregas. 2024 é um ano que, a partir do dia 1º de janeiro, inicia o calendário eleitoral do município de Vitória de Santo Antão. Do município, não, do país. E, para o município de Vitória de Santo Antão, nós vamos ter que estar atentos, atentos, conversar com as pessoas, e nada mais tranquilizante para nós que fazemos a gestão de que o entendimento e a avaliação do povo de Vitória de Santo Antão. Em todos os recantos deste município, Barsan, em todos os recantos do Estado, em todos os municípios que a gente chega, quando a gente faz referência, as referências que são feitas à Vitória de Santo Antão é uma referência de uma nova vitória. É a referência de uma cidade que voltou ao cenário político, voltou ao cenário econômico, voltou ao cenário social, é uma cidade que hoje se mantém com os três setores fortíssimos, com a agricultura, com a indústria. Nós somos uma cidade polo, polo na educação, polo no desenvolvimento. A gente tem aqui uma cidade bastante promissora, bastante atraente, um prefeito entusiasta, um prefeito que gosta do que faz pelo município de Vitória, um vice-prefeito que nasceu, que se criou e que ama essa terra. Esse tem sido sempre a nossa postura. E eu tenho certeza que, em 2024, a população de Vitória de Santo Antão vai estar atenta. Nós temos adversários, temos adversários políticos, não inimigos, mas adversários que, obviamente, não vão elogiar. Eu até sempre gosto de contar essa historinha. Recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com um dos políticos antigos da nossa cidade e ele dizia o seguinte, ele dizia, olha, eu não posso elogiar vocês, mas porque eu faço oposição. Aí ficaria contraditório para eles. Ficaria contraditório. Mas vocês estão de parabéns. Então, assim, até dos adversários políticos, a gente escuta elogio. Então é isso. Vamos para frente. Eu tenho certeza que essa equipe ainda vai entregar muito mais a Vitória. Aproveitar o momento para desejar a todos os vitorienses, a todos os amigos que nos escutam, um feliz ano novo, um 2024 de muita saúde e sabedoria. Muito obrigado. Ok, professor Ed, muito obrigado. Obrigado também ao jornalista Luiz Boaventura. Grava esse nome aí, viu? Luiz Boaventura, nosso amigo jornalista, professor, gente da melhor qualidade conosco também. Trabalhos técnicos.